No vídeo de hoje eu vou testar o QI dos meus amigos, cada um deles vai passar por desafios e responder perguntas que vão definir sua inteligência E no final vamos descobrir quem é o membro com mais QI entre eles É óbvio que eu sou o mais inteligente aqui Claro que não, sou eu Pessoal, vocês estão se esquecendo de mim? Eu sou o mais genial da turma Calma gente, é isso que vamos descobrir no vídeo, já comenta aí quem você acha que é o membro mais inteligente da turma e vamos pro vídeo E eu vou começar testando o Mel, o desafio dele vai ser atravessar esse lago de lava E pra isso ele tem esse baú com um bloco de pedra e tem essa placa de pressão que ao ser pressionada ativa uma ponte pra passar pela lava E é basicamente isso, vamos ver como o Mel vai tentar passar por isso, preparado Mel? Claro que sim, eu vou conseguir passar esse desafio fácil fácil Então pode começar o desafio Ah, vamos ver, eu tenho que atravessar essa lava, o que será que a placa de pressão faz? Haha, problem, eu achei que ia ser algo difícil, mas era só ativar essa placa de pressão O Mel tá muito confiante, mas vai acabar se dando mal Haha, agora é só esperar ele cair Você tem que fazer desafios mais difíceis, dessa forma... O que? Não era pra isso acontecer Ué? Mel, você não disse que tava muito fácil, cara? Ah, era uma pegadinha, mas eu ainda vou conseguir Tô esperando Tá, tem aquele baú que eu não vi ainda Talvez tenha algo que possa me ajudar Um bloco de pedra? O que dá pra fazer com isso? Será que o Mel descobriu como passar agora? Se eu usar o bloco como apoio, depois que a ponte cair, eu consigo pular? É, só tem um jeito de saber Hum, a ideia do Mel não foi ruim, mas não é assim que se completa o desafio Agora é só eu correr Eu acho que eu não chego onde o suficiente pra droga Mesmo se eu colocasse o bloco, eu não ia conseguir Ah, e agora? Desiste, Mel? Desistir? Claro que não, eu só preciso pensar em outra maneira de usar esse bloco de pedra Haha, será que você vai conseguir mesmo? Do jeito que as coisas vão indo Para de me encher, porque eu já descobriu como passa daqui Eu não sei como não pensei nisso antes, mas... Funcionou! Olha só, ele conseguiu! Agora eu posso passar pela ponte sem que ela desative Haha, toma essa, Problems Eu falei que era o mais inteligente Parabéns, Mel, você conseguiu passar pelo primeiro desafio Agora eu vou dificultando um pouco mais Não tem desafio que eu não consiga Pode mandar o próximo Calma, agora é hora de desafiar outra pessoa Cadu, agora é a sua vez de ser testado Pode me colocar em qualquer teste que eu vou passar com tranquilidade Vamos ver se ainda fica com essa confiança toda Seu desafio é responder perguntas Qual é, Problems? Eu sou muito inteligente pra isso Pode perguntar o que quiser que eu sei Haha, tá muito confiante hein Cadu, melhor não fazer feio E vai ser bem simples, o Cadu vai ter uma pergunta e duas passagens pra escolher Se ele escolher errado, ele vai na lava e morre Se ele escolher acerta, consegue avançar no desafio Mas ele só pode errar uma vez Se ele errar duas perguntas, ele perde o desafio Tá bom, já deu pra entender né, qual que é a primeira pergunta? Então bora lá, a primeira pergunta é Que animal tem listras e vive na selva? Leão ou zebra? Já desiste Cadu, essa é a mais fácil Tá de brincadeira, eu nunca desisto E é claro que a resposta é zebra Parabéns, preparado pra segunda pergunta? Sempre, pode falar Próxima pergunta O que as plantas precisam pra crescer? Hum, essa é bem abstrata, deixa eu ver as opções Luz do sol e água ou leite e biscoitos? Hum... Leite e biscoitos são muito gostosos Mas a resposta com certeza é luz do sol e água Tem certeza dessa resposta? Claro que eu tenho Eu já disse que eu sou mais inteligente daqui Muito bem, conseguiu acertar duas perguntas já Bora pra terceira Manda Qual é o maior órgão dos seres humanos? Maior órgão? Eu tenho certeza que o Cadu vai errar essa Coração e... Pele? Ah, essa é pegadinha Pele nem é órgão, rapaz Então a única resposta possível é o coração Hã? O quê? Impossível? Pele é um órgão? Como é que eu ia saber disso? Haha, o que foi, Cadu? Você não sabe disso? Então você não é tão inteligente quanto você contou Não, claro que eu sabia que era pele Eu só queria fazer uma graça pro vídeo Sei, vamos logo pra próxima pergunta Ainda bem que eu não vou errar Fala logo a próxima, vai Haha, vamos lá Qual é a cor que misturado com azul forma roxo? Ah, eu não posso errar mais Se eu misturou azul com amarelo, dá verde, se eu não me engano Então a resposta só pode ser vermelho Certeza? Lembra que se você errar, já era Ah, tenho sim Você não vai abalar minha confiança não, rapaz Tenho certeza que é vermelho Toma essa, Provence Boa, você chegou na última pergunta Preparado? Pode falar Qual planeta é conhecido como planeta vermelho? Droga, pergunta sobre planetas Essa vai ser difícil Deixa eu ver as opções Eu acho que o Cadu erra essa Escolhi uma bem difícil pra ele Vênus e Marte? Eu não faço a menor ideia Pensa, Cadu, pensa Eu tenho que lembrar como que são esses planetas Qual é? Então, você já sabe a resposta? Eu não tenho 100% de certeza Mas eu acho que é isso Eu acho que é Marte Espero que essa seja a resposta Meus parabéns, Cadu Você completou o desafio, cara Eu sabia Eu sou o mais inteligente de todos Ainda é cedo pra comemorar a vitória Hora de testar o chique Nós estamos Chegando na vida real E você sabe que nós vamos apontar? Um show com coisas que vocês nunca viram antes Efeito de outro mundo E alegria garantida Espera Nós vamos fazer um show? Tem coisas que nunca mudam E você, tá esperando o que? Vem fazer parte da diversão Link para compra na descrição E para o desafio do chique Ele vai ter que atravessar 3 pontes Cada uma tem uma maneira única e secreta de se conseguir Será que o chique vai ser capaz de atravessar as 3? É claro que eu vou conseguir, Probs Atravessar uma ponte não deve ser tão complicado Será? Valendo Tá, eu já sei o que fazer Como a dispensa não é muito alta Com alguns blocos aqui eu consigo Vou conseguir mais blocos assim E acho que já tenho o suficiente Boa Eu peguei blocos mais que o suficiente Já tô quase chegando do outro lado Consegui! Essa foi bem fácil, Probs É, era o primeiro desafio Então ia ser mais simples Agora vai começar a complicar um pouco Esse vai ser mais difícil E o chique tem que pensar muito bem Como vai usar os recursos dele Hum, tem trigo aqui É só uma árvore Com certeza isso não é o suficiente Para eu chegar do outro lado O que será que tem aqui dentro? Sementes e pó de osso? O que eu vou fazer com isso? Não parece ter nada mais para me ajudar Vou pegar esse trigo e cortar árvores São os únicos blocos que eu posso pegar agora Uma muda? É isso! Como eu não percebi isso antes? É só plantar essa muda aqui Fazer ela crescer com esse pó de osso E... Isso! Agora é só ficar repetindo esse processo várias vezes E foi exatamente o que ele fez O chique fez várias árvores Pegou muita madeira para fazer a ponte Isso deve bastar Agora é só eu transformar essa madeira E... Eu tenho mais madeira agora Que com certeza é o suficiente Para eu passar do outro lado Esse eu tive que pensar um pouquinho Mas foi fácil também E ainda tinha o trigo para fazer mais blocos Se eu quisesse Isso! Cheguei aqui! Boa chique Agora eu quero ver se consegue passar da última ponte Essa vai ser complicada Que isso? Nem bloco tem aqui O que dá para fazer aqui? Só tem algas e areia Esse desafio é bem difícil Será que o chique vai conseguir? Eu vou pegar essas algas aqui Provavelmente eu tenho que usar elas para chegar do outro lado Eu só não sei como Essa areia aqui também é bom pegar, mano Nunca se sabe se eu tenho que aproveitar todos os recursos Será que tem algo nessa fornalha? Olha só! Tem carvão! E uma vara de vesca? Para que eu usaria isso? Não tem como usar peixe de bloco Hum... Talvez dê para fazer algum item que eu não conheça Não tem nada aqui Calma Eu consigo esquentar as algas? Eu acho que é isso Espero que seja isso Porque eu não tenho mais ideia Vamos ver... Bloco de alga seca! É isso, cara! Pronto! Eu ainda posso pegar essa areia Fazer arenito E fazer lajes para ter mais blocos E agora com certeza eu chego até o final Nossa, esse desafio eu tive que pensar bem mais Pelo menos eu consegui Agora é só terminar a pote Ha-ha! Venceu o desafio! Sou o mais inteligente agora Você foi bem, Chico Mas ainda não é o mais inteligente Agora vai seu teste final Mel, o Chico e o Cadu passaram pelos seus desafios Mas agora eles vão fazer uma disputa juntos Eu vou passar vários desafios para todos eles E quem cumprir mais deles vence Será considerado o mais inteligente Bora para o primeiro desafio Todos prontos para o primeiro desafio? Pode mandar! Desloga esse desafio Tô mais que pronto Então vamos lá O primeiro desafio vai ser Me trazer um item vermelho Valendo O quê? Trazer um... Toma poeira, seu tamo Ah, não! Vou ficar para trás Droga! Isso sempre acontece Tá, acho que o item vermelho mais fácil conseguir Deve ser uma maçã Então eu vou cortar várias árvores E torcer para que venha uma rápida Ah, eu preciso achar alguma flor Acho que é mais simples A flor tá aqui? Será que tem aqui? Ah, quando eu quero achar Nunca aparece nada Eu fui o último a sair Mas não é hora de desistir Onde será que eu encontro um item vermelho? Ah, só tem uma vaca por aqui Peraí Eu tive sorte grande A carne da vaca é vermelha É só eu matar ela e... Pronto! Agora é só correr de volta para o Problems Isso! Finalmente dropou! Agora eu preciso correr Finalmente te achei! É só entregar para o Problems agora Ah, o Cadu e Sheik estão logo ali Ah, eu preciso acelerar Eu consigo, eu consigo Corre! Calma pessoal Eu recebo os três itens ao mesmo tempo Isso! Eu sou o mais inteligente! O quê? Isso não fez sentido, Mel É... Todo mundo empatou? É o que as pessoas menos inteligentes que eu diriam Hã? Repete isso! Não se preocupem Eu ainda tenho um super desafio para vocês E esse sim só pode ter um vencedor E agora o verdadeiro teste começa Uma corrida épica Em que cada um deles vai passar por obstáculos Enquanto respondem perguntas difíceis para avançarem E sem enrolação, vamos ver essa corrida Então no 3, 2, 1... Já! Eu me recuso a perder para esses manés Parkour, isso aí vai ser moleza Sério que é esse o desafio? Problems? Claro que não, seu bobinho Pensa rápido Quantos dedos você tem? É... Hã? Eu não entendi Resposta errada Ah! Como assim? Eu tô quase chegando O quê? Problems? Sua vez, Sheik, responda Qual o maior animal do mundo? É... A Baleza Nossa, você acertou Pode continuar no parkour Ufa! Ainda bem Bora Tá, eu consigo vencer de novo É só eu... Problems? O que você... Rápido, quanto é 2 mais 2 mais 2? É... 6 A resposta é 6 Parabéns, pode continuar Ah, o Problems me pegou de surpresa aquela hora Ele vai ver só Fala qual que é a pergunta, vai Haha, que bom que você entendeu Qual é o minério mais forte do Minecraft atualmente? É o Netherite Boa Agora termina o parkour Isso Finalmente, qual será o próximo desafio? Ah, é um labirinto, fala sério Labirintos são tranquilos Eu consigo achar saída seguindo minha intuição Que com certeza não tá apontando pra cá Ah, cadê a saída desse lugar? Eu odeio labirintos, eu sempre me perco nele Droga, eu odeio muito labirintos Ali, eu acho que eu encontrei a saída Hã? Por que que ela não abre? O que é um animal herbívoro? Ah, não Hum, acho que o Stick já me explicou sobre isso uma vez Lembrando que se você errar, volta pro começo do labirinto O que? Então é bom eu não errar Animais herbívoros são animais que comem plantas Nossa, acertou Por essa eu não esperava Pode ir pro último desafio Ah, eu disse que eu ia vencer isso O que? Como eu passo por aqui? Responda a minha pergunta Que cor dá a mistura de azul e amarelo? Hum, roxo Não, espera Errado De volta pro começo, rapaz Droga Abre porta, eu preciso ganhar o desafio Ela vai abrir, mas você tem que responder a seguinte pergunta O que fica molhado quando seca? Fica molhado enquanto seca? Essa pergunta não faz sentido Tá, preciso pensar Seca enquanto molha Já sei! Sério, qual a resposta? Uma toalha Enquanto você seca com ela, fica molhada Você mandou bem, rapaz Pode passar Isso! É pra já O que tem folhas, mas não é uma árvore nem uma planta? Tem folhas, mas não é uma árvore nem uma planta? O que pode ser? Eu preciso pensar Se eu errar de novo, eu nunca vou vencer esse desafio Mas essa pergunta é muito confusa Quer desistir, Mel? Se fosse inteligente de verdade, você acertava, hein, rapaz? Eu não queria desistir Calma É isso A resposta é livro Pô, agora o último desafio Pro último desafio, eles vão ter que responder uma pergunta extremamente difícil E só pessoas com QI extremamente alto poderiam saber responder O primeiro que acertar vence E pra ser justo com quem chegou aqui primeiro, Cadu Você vai poder ser o primeiro a tentar responder Depois o Chique e por último o Mel Aí sim, pode mandar a pergunta que eu vou vencer Vamos lá O que é que dorme de dia e passa a noite acordado? O que é o que é que dorme de dia e passa a noite acordada? O quê? Nossa, ainda bem que eu não sou o Cadu Não faço ideia da resposta Droga, mesmo se o Cadu não conseguir, eu também não vou Que tipo de pergunta é essa? Ah, deve ser algum animal estranho Ah, talvez seja isso A resposta é Coruja Ela é conhecida por ser um animal noturno, então Resposta errada O quê? Ah, droga, eu jurava que era isso Chique, sua vez O que é que dorme de dia e passa a noite acordado? Essa não Eu ia chutar a mesma coisa que o Cadu Se não é Coruja A resposta deve ser Mocego Errado também Poxa vida Agora, Mel O que é que dorme de dia e passa a noite acordada? Ah, que droga Eu não faço ideia Talvez um pinguim Sei lá Assim não dá, gente Achei que vocês eram inteligentes, rapaz Essa pergunta tá muito difícil Dá pelo menos uma dica É, só uma dica, vai Talvez com a dica eu consiga responder Tudo bem Como vocês chutaram três animais A dica que eu dou é que não é um animal Agora, Cadu Sua vez de responder Não é um animal Hum... Já sei As respostas são as estrelas Elas não aparecem de dia Pois estão dormindo Ah, essa não Não Aê, eu disse que eu era o mais inteligente da turma Toma essa O Cadu venceu os desafios Mas quem você acha que é o mais inteligente da turma? Comenta pra gente saber Então é isso, gente Tchau